Oi, meu nome é Lorena, sou uma das editoras de Novos Leitores e da Fantástica e eu tô aqui pra falar sobre o Cravemarca, um novo livro da Veronica Roth, autora do best-seller Divergente. Nessa nova saga, a Veronica deixa de lado o cenário pós-apocalíptico de Divergente aqui na Terra e parte pro espaço. É uma nova galáxia, um novo sistema solar, um novo mundo cheio de novas regras e novas possibilidades. Além de ser um prato cheio pros fãs de ficção científica, que vão gostar das viagens espaciais, das culturas alienígenas, dos novos mundos, também vai com certeza conquistar o pessoal que gosta de fantasia, de dramas familiares, de thriller político, porque a Veronica pega todos esses gêneros e joga numa mistura, que faz desse livro a maravilha que ele é. Cravemarca segue dois protagonistas, o Akos e a Syra. Eles vivem no mesmo planeta, mas eles pertencem a nações rivais. O Akos é de Tuva. Eles são considerados os verdadeiros donos do planeta. Enquanto a Syra é do Xotet, que são as pessoas que reivindicam o seu direito à Terra. Então eles são de famílias, uma espécie de Romeu e Julieta, famílias inimigas, que brigam há séculos. E eles se odeiam sem nem se conhecer. Acontece que uma reviravolta coloca esses dois protagonistas frente a frente. Quando o Rizak, que ele é irmão da Syra, e o soberano Xotet, ele é um super ditador, sequestra o Akos e o irmão dele, por motivos que eu não posso revelar aqui, pois, spoiler, a Syra e o Akos se veem na mesma situação e são obrigados a colocar suas diferenças culturais e de própria personalidade de lado em prol da segurança da galáxia, de um bem muito maior do que as vidas deles. Nesse universo existe uma coisa mágica, quase mística, mas que tem manifestações bem reais, chamada corrente. A corrente é como se fosse uma energia, um fluxo que perpassa o universo inteiro, que envolve todos os planetas e que se manifesta em cada pessoa de um jeito diferente. A corrente, quando ela passa por você, ela te dá uma espécie de poder, um dom, que pode ser uma coisa boa ou não. E os dons da Syra e do Akos, eles interagem de um jeito bem interessante. Nesse universo, todo mundo tem um futuro, mas nem todo mundo tem uma fortuna. Uma fortuna é um futuro pré-determinado, é como se fosse um destino do qual você não pode escapar. Somente algumas pessoas têm uma fortuna e somente algumas pessoas conseguem saber dessa fortuna, que são os oráculos. E os oráculos, eles são pessoas muito importantes, exatamente por causa disso. Porque a fortuna, o seu destino, quando cai em mãos erradas... Imagina o caos que isso pode gerar. E esse é um tema muito recorrente, não só no Crave a Marca, mas também em toda a obra da Verônica. Você aceita o seu destino ou você tenta escapar dele de alguma forma? Você luta contra o que foi imposto a você ou você simplesmente aceita? E isso é algo que a Syra e o Akos vão precisar enfrentar na jornada deles. É uma jornada muito pessoal, cheia de conflitos internos, cheia de desenvolvimento de personagem, mas também com muita ação, muita reviravolta, muita surpresa. A Verônica conseguiu misturar muito bem todos esses elementos. Construir um mundo super complexo, um cenário rico e também personagens que têm uma vida interna muito rica. A Verônica criou personagens que não conseguem ser encaixados numa definição maniquista de bem e mal, de certo e errado. E isso é o que tornou o livro tão fascinante pra mim, além de todo o universo novo e incrível que ele apresenta. Crave a Marca tem lançamento mundial dia 17 de janeiro e a gente espera que vocês amem o livro tanto quanto a gente. E até lá, queremos saber suas opiniões daqui a pouco. Tchau!